Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vocês vão se surpreender, vamos fazer bolinha de frango com pão de forma. Para isso, vamos precisar de pães de forma, que você vai utilizar a quantidade que você quiser. Isso vai depender do tanto de pessoas que você pretende servir. Vamos começar cortando as bordas dos pães para facilitar fechar nossas bolinhas. E já vai deixando aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando, para eu te mandar um abraço especial. E hoje eu quero mandar um super beijo para Romilda Moraes, da cidade de Isara, em Santa Catarina. Que sempre curte, comenta e compartilha nossas receitas. Faça como ela e torne uma super fã de nossa página. Essas bordas nós podemos aproveitar para fazer um omelete. Fica muito bom, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Você vai precisar de um copo de leite e uma gema de ovo, mas essa gema é opcional. Vou usar uma pitada de tempero baiano, uma pitada de ervas finas e uma pitada de sal, mas você pode usar o tempero de sua preferência. Agora eu vou misturar tudo e reservar. Meu frango já está pronto. Eu já desfiei. Usei tempero baiano, cebolinha ralada, sal e alho para temperá-lo. Agora, em um refratário, vou adicionar um pouco de creme de leite para dar cremosidade no recheio. Mas você pode fazer com outros tipos de recheios também. Pode usar carne moída, presunto com queijo, salsicha. Dá para fazer com várias coisas. Coloque o creme de leite aos poucos, até chegar ao ponto de sua preferência. O meu já está bom. Coloque duas colheres de sopa de mussarela ralada, cebolinha verde a gosto. Agora é muito simples. Pegue um pouco de recheio e coloque no centro do pão. É melhor não colocar muito para não ficar difícil de fechar. Agora, molhe as laterais com leite para fechar as bolinhas. Aí, é só unir as quatro partes e dar uma apertada de leve para ir modelando. Feito isso, é só molhar toda a bolinha no leite e apertar para tirar o excesso. Faça isso com todas as bolinhas e passe na farinha de rosca. Pode deixar elas na farinha um pouquinho para incorporar a farinha na bolinha. Em uma panela com o óleo já quente, vamos colocar para fritar. Gente, preste bem atenção que ela dura muito rapidinho. E é incrível como ela fica bem sequinha e muito saborosa. Essa receita é muito boa, pois não precisa fazer a massa. Nisso você já ganha tempo e ainda economiza em vários ingredientes. E além disso, é super prático para fazer. Podem fazer aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vão amar. Fica uma delícia! Essa foi nossa receitinha de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!